Depois das denúncias, dois casais já procuraram a Delegacia Regional de Trindade. O motivo é o medo de terem sido outras vítimas. Como as pessoas ficam questionando, perguntando, ele nasceu no mesmo dia, se ele parece com a gente, se não parece, aí gera uma certa dúvida, né? Eles mostraram a fragilidade da pulseira de identificação que é colocada no pé do bebê. Além de frouxa, ela descola facilmente. A insegurança fica ainda maior porque no dia do parto, o pai foi impedido de entrar com a mulher dele e não viu o bebê nascer. Mesmo sabendo que a grávida tem direito por lei de ter um acompanhante, ele não teve outra escolha a não ser esperar. Eu só pude ver ele depois que ele já estava no quarto junto com a minha esposa. Eles não autorizaram a gente a entrar. Tanto eu como a minha sogra, eles não deixaram entrar. Eu questionei que era direito meu, como um pai, ver a criança, acompanhar a minha esposa, mas eles não dizem que era norma do hospital e não motorizar a entrada. Nesta segunda-feira, outra denúncia chegou com exclusividade à Record TV Goiás. Em 2017, dois bebês foram trocados no mesmo hospital. Um documento prova a troca que ocorreu por quase 24 horas. O erro foi reparado durante a internação das mães. Eles falaram que a gente estava louco, que as meninas não estavam trocadas, que não tinha como aquilo ter acontecido, que eles eram profissionais. Ele falou para estar olhando pelas câmeras, para tirar essa dúvida, pelo circuito interno lá do berçário, do corredor e do centro cirúrgico. E foi onde, como as bebês tinham características diferentes, uma era mais branquinha, a outra moreninha e uma bem cabeluda, que dava para ver pela câmera, aí eles pegaram e viram na hora que a berçarista colocou a filha dela no meu berço e a minha no berço dela. Sobre o caso mais recente, a troca dos bebês deve ocorrer nesta quarta-feira, logo depois que as duas famílias tiverem acesso ao resultado do exame de DNA feito no UTRIN. Por enquanto, as duas famílias estão morando juntas na casa do Genésio e da Pauliana. Na manhã desta terça-feira, agentes da Polícia Civil foram ao Hospital de Urgências de Trindade para tentar identificar alguns dos profissionais que trabalharam no dia 9 de julho e, se ainda tiver, pegar imagens do circuito interno do hospital. Caso eles não consigam respostas ou provas que ajudem nessa identificação, a delegada responsável pela investigação vai intimar os responsáveis pelo UTRIN. Crime previsto no artigo 229 do Estatuto da Criança e Adolescente, a identificação correta de neonato e parturiente está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. E essa identificação, quando não feita de forma correta, geraria esse tipo de crime com detenção de até seis meses, porque o crime é culposo. Nós que estamos vendo essa situação específica e isso houve uma negligência, não foi uma situação que a gente percebe em que a pessoa quis realmente fazer a troca dos bebês.